E ora, boas galera, cá estamos para mais um jogo, um jogo galera, que é praticamente uma final. Vamos ver se a nossa equipa consegue aguentar a pressão ou não. Aqui como pode ver somos muito mais fortes que o adversário, mas este adversário acho que nos roubou 2 pontos na primeira volta. Porra! Galera, aqui o importante é o seguinte, o Trabal Sport perdeu aliás, não empatou, perdeu. Podemos hoje ganhar 2, 3 pontos de vantagem, temos aqui 4 pontos de vantagem galera. Seria muito bom mesmo para sermos campeões da liga. A temporada passada nós apenas ganhámos a liga, esta temporada renovávamos o título da liga. Vamos ver se a equipa consegue superiorizar aqui o adversário. Vamos jogar contra quem está em décimo, se eu não estou em erro, foi ele que nos empatámos com ele na primeira volta. Lá vê se nós conseguimos ver aqui, Trabal Sport, Trabal Sport, onde é que andas Trabal Sport? Agora, Légia, Naka, vamos dar aqui uma olhadela, Canza. Mohamed, cá está, empatou connosco galera. Isto é um adversário que está realmente a dar cabo dos nervos. Na primeira mão ele jogou, gostam de dar uma olhada, no seu 4, 2, 1, 3, 1, a mesma tática. E nós jogámos no nosso 4, 1, 3, 2. Foda-se, já fodeu, com a mesma tática e voltamos com a mesma tática, não sei se vai funcionar. Falta um minuto, já não há nada a fazer. Podem ver, as táticas estão iguais. Eu sinceramente, talvez eu devesse tirar um DC e colocar mais um MC. Talvez um 3, 1, 4, 2. Será isso ou não? 3, 1, 4, 2. Vamos ver. Agora é que eu vi que jogámos com a mesma tática. Temos defesas a mais e ele conseguiu surpreender-nos. Ele vem de duas derrotas, somos muito mais fortes em todas as áreas, mas já na primeira volta éramos mais fortes e acabámos por empatar a porra do jogo. Vamos lá ver aqui. Como podem ver aqui, temos com um ponto de vantagem. Não somos o melhor ataque do campeonato. Somos a melhor defesa do campeonato. Aliás, o Trabs Zonspor é quem tem o melhor ataque do campeonato. Aqui no Top Partilheiros, o Mieschamp está em pressão. O Nauakme, ou como é que ele chama-se, está a um golo do Mieschamp. Temos de tentar com que o Mieschamp marquei alguns golos. Acima de tudo, tentar ver se ganhamos. Ele acaba aqui de ganhar mais de 30% se ganhar o Top Partilheiro, mas está difícil. Falta menos de um minuto. Ordem estáticas. Vamos ver, somos mais fortes. A equipa hoje tem que estar motivada. Vamos jogar em casa e tudo. Como podem ver, estou a subir ali o Ferreira. As ordens estáticas vai ser... Caralho, já não vimos a tempo. Vamos lá, galera. Vamos lá. Todos juntos. Todos juntos. Vamos lá. Mentalidade de equipa normal. Preferência de passe misto. Estilo de passe curto. Forçar contra-ataques ligados. Estilo de pressão baixa. Estilo de corte duro. Estilo de marcação à zona. E linha de impedimento desligada. Vamos lá. Continuar aqui. Começar com mais post-bola. E caralho, aí gosto. Aí gosto. A equipa começa forte, caraças. Vamos lá. Só espero que ter golo. Lá vai o Ferreira. Levanta a cabeça. Passa para quem? Para o Aswene. Aswene. Vamos baixar aqui o som porque eu acho que isso faz um tipo bug qualquer. Vamos lá. Aswene. Passa para a Perício. Foda-se. Apanhado em fora de jogo. Vamos lá, equipa. Vamos lá. Estou a sentir a pressão. Já temos aqui o Thomas Félix. Ok, ok, ok. Lá vai o Sernowski. Estou a ver o set além de desmarcar. Somente esse é o nosso set. Estou a achar estranho a movimentação dele. Lá vai o Everia. Levanta a cabeça. Passa para quem? Para o 19. Passa curto, caralho. Passa curto. Foda-se. Não deu nada. Lá equipa. Foda-se. Fizemos mesmo ganha este show, galera. Este é o jogo que pode dar o título à gente. Ai, apa. Olha para a quantidade de posse de bola. 75 até 25. Mas remates nem vê-los. Mas o ataque da nossa parte passa para o Mardiz. Ele é bom de bola. Mardiz. Tenta ao dribble. Mardiz. Tenta ao dribble. Cagante. Ciclo. Ai, aperteu uma perna. Foda-se. E aí, fodeu já. Entrou da costa. Foda-se. Fodeu o nosso avançar. E aí, fodeu. Foda-se. Apartou a perna ao Martins, caralho. E aí, a pau da costa está desmotivado. Não sei se foi bom jogado. Vou sentir pressão, galera. Mais um ataque. Passa para a Veri. A pau da costa. Foda-se. A pau da costa. Mais um ataque. A Veri. Passa para Briso. E aí, se eu for aperto tanto tempo. Isto já não dá nada. Foda-se. Pssst. 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 E aí, foda-se. Minha chame, caralho. Já começam a falhar os golos. Pssst. Já temos o Diego. Temos o Luís. Temos o Thomas. Temos o estádio cheio já. Olha, 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 olha. Eu não vos disse. Tira a bola, caralho. Não estou gostado do pau da costa, galera. Não estou a gostar... Vai lá, amarelo. Não estou a gostar, não estou a gostar. Ih, olhe para esta futebol. Isto era para ser mais um gol. Com mais um gol, ficamos mais tranquilos. Vamos lá, equipa. Ferreira Teixeira, passa para o Sueni. Pode amar a bomba? Não. Passa para mim e a Xambi e a Xambi passa a bola para quem? Passa para o Sueni e pode... Sim. Caraca, fico tão frustrado com estas jogadas agora. A Palda Costa não está a jogar nada, meu Deus. Não sei se não devíamos pôr... Ai, caralho. Partimos a perna a um dele. Partimos a perna a um dele. Partimos a perna. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Por que não há golos, caralho? Vamo lá, mais significado, mais posse de bola. Cantos, Coelho... GOLO! Pau da Costa, caralho. Que substituição! Ui, ui, ui. Bola cortada. Só estou preocupado ali com o noto número 25. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Melhorou a nota. O Sueni a jogar bem. Também está aqui. Sete remates, ele já defendeu quatro gols. Quatro defesas. Vejam aqui. Defesas, ele fez quatro, nós fizemos uma. Estamos completamente a dominar a posse de bola. Total remate, fizemos 12, ele fez 5. 87 passos completos, ele 82, ele está a jogar com passos mistos. Mas estamos a controlar completamente o jogo. Não sei se não deveria tirar o Luís. Deixa lá ver este. Está desmotivado. Muito baixo, a motivação daquele. Caramense. 92. Vamos por o Caramense. Não quero... Não quero uma expulsão. Ah, vai o Paulo da Costa. Arranca o Paulo da Costa. Pode ser gol do Paulo da Costa, caralho. E fim da guarda-reira do Paulo da Costa. Chuta golo. Oh, meu Deus. Um jogador com poucas estrelas manda fazer diferença. Ah, vai o Barba. Barba é bom de livre. Manda uma bomba. Fraquinhos. Indina a recuperar. Vai lá, entra Caramense. Tem tido poucas oportunidades esta temporada. 3-0. Parece que a vitória não lhe escapa. Vamo lá, galera. Vamo lá, galera. 3-0. Aí, Caramense a entrar no jogo. A equipa gostou. Caramense é tipo o chefão aí da equipa. Já há muitas temporadas aí na equipa. Já temos também o Henrique, o Joel. O estádio está cheio, galera. Vamo lá ver aí. 15%. Poco bola em casa. Lá vai o Tesário. O Tesário não consegue passar. Lá vai a minha chama. Faz uma assistência pra quem? Pra Aparício. Fica a guarda-reira do Aparício. Golo. 4-0. Assim gosto, graças. Assim gosto. Vamo lá. Vamo lá, galera. Tá tudo a chegar bem. Só o Caramense está a ter dificuldade. Vamo lá, Caramense. Vamo lá, Caramense. Vamo lá, Caramense. Confia, Caramense. Confia, Caramense. A passo de bola é nossa. A equipa está a chegar otimamente. Vamo lá. Mais um ataque do Tesário. Lúcio Kotov passa para o Alcalá. O Alcalá passa para Dias. Dias passa para sete para o Limans. O Limans tenta organizar o jogo. Passa para a Barba. Barba passa para a Zanella. Tenta dribular. Mas o nosso número 10 é bom. Dias corta a bola. Vamo lá, completamente o jogo. Estou a adorar. Estou a gostar. Nove remates à Belize. Ele fez dois. Ele já fez quatro defesas. Quatro e quatro, oito. Falta uma defesa. Desta vez vamos dar mais escasos aqui no ataque. Agora na cento de minutos. Para melhorar. Vamo lá. Lá vai o Saini. Passa para o Portinho, para a Velha. Levanta a cabeça a Velha. Passa para o número 9, para o Felipe Teixeira. Que defesa de caraças. Que defesa de quem? Van Bessen. Ia dizer que era o Van Basten. Van Bessen. Vamo lá, galera. Está a desmotivá-lo o Paulo da Costa. Como podem ver, às vezes, é estranho. Porque mesmo sem motivação, os jogadores podem jogar bem. Não entendo também porque talvez... Que ele já... Nesta temporada ainda não jogou nenhum jogo titular. É óbvio que está desmotivado. Não gosta. Mas mesmo assim, não impede marcar dois golos. Foi falta. Vamo lá. Vamo lá, equipa. O Parísio está a jogar bem. O Averi está a jogar bem. Vamos tirar o Averi da oportunidade aqui a quem? O Morilhas. O Morilhas. O Morilhas. Lendas. Morilhas. Cada vez que entra uma fatura também. Vamo lá aí. O Zinine. O Banchef. Eu não queria tirar o Zinine. O Zinine está a jogar muito bem. Lá vai o Zinine. Tenta driblar o Zinine. Ah, caralho. O Zinine a falhar. Sai fora. Vamos castigar o Zinine por não falhar. Ah, já foi as três substituições. Sobe para o Zinine. Vamo lá, galera. Ipa, está a jogar bem. Estou a gostar. O que é isto? Só fez cinco defesas. Em três remates fez cinco defesas. Quatro foram um golo. Pô, onde foi o outro? Vamo lá aí. Aparício. Passa para o Corriga da Costa. Ai, que caraças. Podia ser de voleio. Chegou também o Logas. Chegou o Domini. A galera está toda em força aqui. Vamo lá, galera. Paulo da Costa passa para o Zinine. O Zinine na banca do Atirabes. Que defesa. Defesa-me outra vez, Caraças. Caraças, Zinine. Tenta, tenta, tenta. Mas não está a conseguir. Zinine está a jogar ótimo. Está a jogar show. Está a ser show, Zinine. Está a ser um dos melhores em campo. Vamo lá. A minha chama. Ele é bom de livre. Ele pode mandar uma bomba. Bumba. Estou no chão. Cara, estou no chão. Caraças. Lá vai. Zinine. Rupera passa para a Parício. O Parício passa para quem? A minha chama faz tabelinha. Perde a bola. Morilhas. Paulo da Costa. Paulo da Costa. Fonex. Queríamos que fosse golo aqui do nosso... Não tinha sido golo de penalti? Chegou para a minha chama. Marcou de penalti. Vê se a gente consegue pôr o minha chama. E que eu estou a partilhar. Vamo lá. Corrou mais. Na parte final. 85 minutos. Bola interceptar. Vai ser contra-ataque? Não. Não vai ser contra-ataque. Agora na parte final vamos pôr aqui passos mistos. Para ver se conseguimos fazer mais passos diretos lá para a frente. Zinine melhor em campo. Zinine é show. 9.1 para Zinine. Vamo lá. E agora a equipa gostou. Está a jogar mais direto no ataque. Último lance. Último lance. Será que vai dar gol? Não vai dar nada. Está mesmo a acabar. Vai ser 3 pontos galera. Mais um passo para o título. Para a renovação do título. Vamo lá. Acaba. Acaba. O público pede para acabar. O público pede para acabar. Zinine melhor em campo. Não é mais tempo útil. Fim do jogo. Que grande vitória para a nossa equipa. Luís a ganhar aqui docentagem. O Averi. O Jensen. O nosso guarda-redes. Zinine. Mais 4% de criatividade. Mais um de drible. Aqui o Miescham também a recuperar. Cruzamento e remato. Pau da Costa. Meu Deus. Pau da Costa com 4 estrelas a faturar. Grande Pau da Costa. Zinine foi soberbo também. Quero agarrar-se aqui galera. Ou Thomas. Ou Luís. Ou Diego. Ou Henrique. Ou Joel. Ou Domini. E ou Logas pela força que vocês deram aqui. Como podem ver. Muito mais pote-bola. Muito mais remates. Trouxe remates a Belize. Ele apenas fez 2. Dos 2 que ele fez. 1 que foi a defesa nossa. Ele fez 8 defesas cara. Ele defendeu tudo. Tudo o que havia para defender. Ele defendeu. Não conseguiu mais. Vão lá verem aí. Não deu o relatório do jogo. Os jogadores querem agradecer-se por nos terem melhorado nos treinos. Grande vitória. Criamos as melhores oportunidades de golo. Uma grande exibição de Alexei Zinine. O homem do jogo. Pau da Costa. Marcou duas vezes. Que grande. Pau da Costa. Meu Deus. Galera. Com este resultado ficamos aqui um pouco mais falta. Com 4 pontos de vantagem. Faltam 3 jogos. 4 pontos de vantagem. Mais um passo muito importante para sermos campeões. A seguir vamos jogar contra o Kazanka. Onde é que anda o Kazanka? Está aqui em oitavo. Mas tem uma equipe forte. Gosto. Depois vamos jogar contra quem? Vamos lá ver já aqui os nossos adversários. Conta o Narazak. Onde é que está o Narazak? Ui. Conta o último. Gosto, gosto, gosto. Conta o último. Galera. Precisamos ganhar apenas mais um jogo. Pelo que estou a ver. Depois é contra o Legia. É contra o Legia. Uitacaraço. O Legia tem 4. Galera. Precisamos ganhar mais um jogo. Perdemos 4 pontos de vantagem. Se ganhamos o próximo jogo. Vamos imaginar que ganhamos aqui o próximo. Depois. Se o Narazak é o último. Mas vamos perder. Pode ao último. Está a ganhar de certeza. E depois no último. Com 4 pontos de vantagem. Está a garantir a vitória. Está a garantir mais um título. Galera. Muito obrigado pelo vosso suporte. Um grande abraço. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso joinha. O vosso like. Quem não tiver subscrito. Subscreva-se. Ligue o sininho. Para não perder aí. Novidades no canal. Um abraço. Fui.